Fala galera, beleza? Aqui é Davidcraft, bem-vindos a mais um vídeo galera e hoje trago pra vocês Clash Royale galera, faz muito tempo galera que a gente, que eu né, não posto vídeo de Clash Royale e outras coisas né É, vamos batalhar né, esse é meu deck, cês lembram né galera que eu estava na Arena 3 E agora eu estou na Arena 6, 3 arenas a mais, vamos batalhar Vamos lá né, vamos colocar, coleta, droga Isso garoto, jogado de mestre Boa 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 Vamos lá galera, vamos colocar o gigante né Olha lá, o gigante Espera carregar um pouquinho né Vamos lá Vamos lá naquele outro gigante Coloca aqui Lá na frente colocam a Valkyria Coloca o Zap Boa boa Jogado de mestre Jogado de mestre galera Não galera Não galera, a internet caiu, velho Olha, doido Dá muita raiva galera, dá muita raiva isso aqui, doido Não sei como essa internet eu não terei, doido, não Bom galera, voltei É, eu perdi né, a batalha foi de 3 a 1 Olha aqui ó, 3 a 1 a partida Eu ainda ia levando a outra torre, vamos ver ó Acelerar aqui um pouco né Coloquei uma Valkyria depois do Zap Quando eu coloquei a Pega Olha, a internet caiu Olha ali galera, quase derrotei a coisa deles lá Vamos para outra batalha né galera Se a gente conseguir chegar na Arena 7 neste vídeo A meta de 10 likes galera, vamos lá Vocês estão vendo né galera Porque eu não Porque eu não postava vídeo né Por causa dessa internet Joga aqui Joga aqui né Isso Joga uns esqueletinhos aqui Boa, boa Isso Vai matar pelo menos um Boa Boa galera Colocar o coletor né Coletor Que isso meu velho Precisando disso aqui né Não maluco Tomara que ele não tenha Ele tenha um bombardeiro galera Que droga velho Boa 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 Tomar a gente na torre deles Tchau Tchau Mais um coletor né galera Um coletorzinho Vou jogar isso aqui Jogar peca para derrotar ele E derrotar Ah não tem como Então chega lá Não vou jogar a horda de esqueletos agora Porque ele tem a flecha né galera A flecha ele tem né Vamos lá Boa Coloca um gigante Boa Sabia que ele ia colocar isso Vamos lá Joga uma peca Eita nós Esqueci de colocar os bárbaros mano Vai 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 lá 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 Vai 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 Vamos lá galera vamos lá vamos lá Ah não dá não dá não dá não dá não dá não deu 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 Que droga galera Se a gente Se a internet não tivesse caído naquela hora A gente teria ganhado aquela partida Vamos para a outra partida Estamos aqui Pegamos Niko Niko 2863 Vamos lá Boa Colocar isso aqui Ah cachorro enjoado Um zap Boa De boinha Droga Coloca uma peca Boa Estamos indo muito bem galera Droga a peca não bateu Mas tá bom Tá bom Tá bom Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o jogador acabou de sair da partida. Acho que ele ficou com raiva. Não, galera. Ganhamos a primeira partida. Estamos com 1867. Vamos para a outra partida. 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 Vocês viram, né, galera, que ele apelou, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e compartilhem para os amigos. Valeu. Falou. Falou. Falou.